Olá, bom dia! Atenção redobrada! Ministério da Saúde publica orientações sobre a varíola dos macacos para gestantes, puérperas e lactantes. Quase 40 bilhões de dólares! Brasil registra saldo positivo de janeiro a julho no comércio exterior. E faltam 36 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Terça-feira, 2 de agosto, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Ministério da Saúde negocia a compra do antiviral Tecovirimate para reforçar o tratamento da monkeypox no país. O Ministério também emitiu uma nota técnica com orientações sobre a varíola dos macacos para gestantes, puérperas e lactantes. O Ministério da Saúde elaborou uma nota técnica com orientações específicas sobre a infecção pelo vírus monkeypox em gestantes, puérperas e lactantes. Segundo o documento, esses grupos podem apresentar gravidade maior da doença, sendo considerados de risco para evolução desfavorável, apesar de os dados e estudos sobre a infecção serem limitados durante a gestação. As recomendações incluem exames periódicos de acordo com o momento da infecção e o período gestacional, além de medidas de prevenção, como o uso de máscaras, principalmente em ambientes com pessoas que apresentam sintomas suspeitos da doença, como febre e lesões de pele. Outra recomendação é que grávidas, puérperas e lactantes usem preservativo em todos os tipos de relações sexuais, uma vez que a transmissão pelo contato íntimo tem sido a mais frequente e que procurem assistência médica caso apresentem algum sintoma suspeito. De acordo com o Ministério da Saúde, as pacientes com casos de maior gravidade devem ser acompanhadas em regime de internação hospitalar. Todas as precauções estão sendo tomadas para garantir a saúde do povo brasileiro. E para reforçar o enfrentamento da doença no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou que vai receber, junto à Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, o medicamento antiviral Tecovirimate. Segundo o ministro, Marcelo Queiroga, em um primeiro momento, o remédio será usado em casos mais graves da monkeypox. Nós vamos conseguir uma quantidade inicial e, posteriormente, o Departamento de Assistência Farmacêutica vai buscar medicamentos para atender aquelas situações mais graves. O governo federal lançou uma campanha para incentivar e apoiar as mães na amamentação. A iniciativa faz parte da Semana Mundial do Aleitamento Materno no Brasil. A meta é garantir mais saúde com uma alimentação adequada desde a primeira infância. Mais do que a troca de carinho e afeto, no leite materno estão todos os nutrientes que o bebê precisa para se desenvolver de forma saudável. A Martina sabe bem disso. O Pedro nasceu com a linguinha presa e precisou passar por uma cirurgia. Ela contraiu o Covid após o parto e teve algumas complicações, como mastite. Mas, com a ajuda de uma consultora de amamentação e com muita persistência, conseguiu realizar o sonho de amamentar o primeiro filho. Eu sempre me torcei muito para que a gente continuasse, porque eu sei o quanto é importante para ele. Se você não estiver bem orientada sobre uma supervisão de um profissional capacitado, às vezes a gente não consiga fazer isso sozinho. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil a prevalência de aleitamento materno na primeira hora de vida é de 62%. Entre 2021 e 2022 foram destinados 4 milhões de reais para ações de proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno. Assumo o compromisso com vocês de continuar defendendo de maneira muito intransigente essa pauta, não só do aleitamento materno, mas do compromisso com a vida. A campanha também incentiva a doação de leite materno. O Brasil é referência mundial em doação de leite humano. São 225 bancos de leite e 217 bancos de coleta, que só no ano passado beneficiaram mais de 35 milhões de mães. Passou a valer a partir de agosto a determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que proíbe os planos de saúde de limitar o número de consultas com psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. Com 86 anos, dona Bernadette sofre com problemas no coração, o que a atrapalhava até para respirar. Ela também sofreu uma queda e machucou os ombros. Para ajudar no condicionamento respiratório e nas dores, o médico recomendou sessões de fisioterapia em casa, cobertas pelo plano de saúde. E depois de dois anos de tratamento, ela mostra uma vitalidade de fazer inveja a muita gente. Ela não conseguia caminhar, essa fraqueza da mão dela, um dos primeiros relatos foi que ela não conseguia nem segurar um copo d'água sem sentir fraqueza ou deixar esse copo cair. A primeira vez que ela me mandou eu esticar o braço, só esse, só esse. E eu já estou esticando esse. Você vê que a fisioterapia, para mim, ela é vida. E agora, sessões com fisioterapeutas, como essas que a dona Bernadette faz, não vão mais poder ter número máximo. É que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprovou uma resolução que determina que os planos de saúde terão que oferecer cobertura ilimitada para atendimentos não só com fisioterapeutas, mas também com fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicólogos. O número máximo era definido de acordo com a especialidade. Nem sempre o paciente tinha autorização para fazer mais. E o tratamento ficava pela metade. Agora, a decisão é do médico. É uma conquista, porque quando tem a interrupção, existem diversos casos clínicos, né? Então, quando tem a interrupção de casos clínicos evolutivos, principalmente, a gente perde massa muscular, perde força cardiorrespiratória, equilíbrio. A partir de hoje, motoristas com mais de 60 anos podem emitir a credencial de estacionamento pela internet na página da Secretaria Nacional de Trânsito. Vamos a São Paulo conversar ao vivo com a repórter Érica Pinheiro. Ela traz ao vivo os detalhes para a gente. Érica, bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A credencial de estacionamento para idosos, hoje em dia, era emitida pelos DETRANS e pelas prefeituras de todo o país. Mas, a partir de agora, poderá ser emitida também pelo portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura. A medida vale a partir de hoje. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, vai ser a primeira cidade a contar com um serviço. Para poder emitir a credencial e ter direito às vagas preferenciais, é preciso ter, no mínimo, 60 anos de idade e uma carteira nacional de habilitação válida. A autenticidade da credencial eletrônica pode ser verificada por meio de um QR Code, que é lido pelo aplicativo Viu, já disponível para download. É o mesmo aplicativo que faz o gerenciamento, que verifica a autenticidade, aliás, dos documentos, como a CNH, por exemplo. Caso o motorista perca a credencial, ela pode ser cancelada no mesmo serviço. Renata, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Érica, pelas suas informações. E olha, as trocas comerciais do Brasil com o exterior registraram um saldo positivo de quase 40 bilhões de dólares entre janeiro e julho deste ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o resultado das exportações e das importações brasileiras para o mês de julho de 2022. E para tratar desse tema, a nossa equipe de produção fez uma arte que passamos a compartilhar com você agora, telespectador. O que a gente pode observar? Que em julho as exportações atingiram quase 30 bilhões de dólares contra importações de 24,5 bilhões. O saldo de 5,4 bilhões de dólares é positivo, não chega a ser um recorde, mas mostra também a competitividade das exportações brasileiras. Nesse sentido, os destaques são conhecidos nossos, a grande maioria, e o carro-chefe não poderia ser outro, senão a soja, o milho e o café, que tem sido um grande destaque tradicionalmente. E agora a carne bovina cresce cada vez mais. Petróleo, então, nem se fala. O Brasil se tornou um grande exportador de petróleo, em função até dos preços internacionais que se estabilizaram na casa de 100 dólares. E o Brasil, com isso, está entre os 20 maiores produtores e exportadores de petróleo. Mas temos mais informação para você ainda. Vamos falar agora, com você telespectador, sobre o acumulado do ano, que também é bastante significativo. Então, o que nós temos em termos acumulados na área de exportação? As exportações totais chegaram a quase 200 bilhões de dólares entre janeiro e julho. E as importações, então, ultrapassaram 150 bilhões de dólares. Resultado, o saldo acumulado até o momento está em quase 40 bilhões de dólares, 39,8. Os novos destaques agora são carne bovina, carne de aves, que tem crescido cada vez mais, conquistando também novos mercados. E, como já mencionei, o petróleo agora, que é a nova vedete das exportações brasileiras. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia. O censo do IBGE começou nesta segunda-feira. A meta é percorrer todos os municípios do país para traçar um perfil da população brasileira. Nos próximos três meses, os essenciadores do IBGE vão visitar 89 milhões de endereços em busca de informações sobre como vivem os brasileiros. Por mais que seja uma parte singela, que cada um de nós está fazendo, colocando uma pecinha desse quebra-cabeça, desse retrato que a gente está fazendo, para mim está sendo um enorme prazer. O censo 2022 será o maior da história. Serão utilizados dois tipos de questionários. Um básico com 26 perguntas, que devem ser respondidas em cerca de cinco minutos. E um questionário completo, com 77 quesitos, que vai ser aplicado em 11% das residências. O investimento para a realização do censo é de 2 bilhões e 300 milhões de reais. O censo 2022 tem algumas novidades, como o primeiro levantamento sobre as comunidades quilombolas e um questionário mais completo sobre os povos indígenas. 183 mil recenseadores vão fazer o levantamento de dados em todo o Brasil. A pesquisa é fundamental para orientar o governo na elaboração de políticas públicas. Os recenseadores vão ser identificados com o colete do IBGE, que tem o nome e a foto do funcionário. O maior desafio é que a sociedade receba o IBGE. A sociedade é fazer com que a sociedade se importe com o censo. Não se constrói política pública sem informação. E o censo é essa informação capilarizada. No primeiro dia do censo, a dona de casa, Esmere do Vale, foi entrevistada. Ela diz que todos devem ajudar para garantir o sucesso da pesquisa. Vale muito a pena, entendeu? O povo participar disso, estar sempre à par das coisas, do que está acontecendo, entendeu? E isso faz um bem para a gente. Os Correios lançaram mais um selo em homenagem ao Bicentenário da Independência do Brasil. A emissão se soma à série comemorativa que retrata momentos marcantes da história do país. O selo reproduz a primeira travessia aérea do Oceano Atlântico entre Portugal e Brasil. Mais de 4 mil milhas foram percorridas em 60 horas num hidroavião. Um feito inédito. O lançamento de mais um exemplar da série Brasil, 200 anos de independência, ocorreu nesta segunda-feira, no dia do selo, na sede dos Correios, em Brasília. O presidente da empresa leu uma carta que foi colocada numa cápsula do tempo para ser aberta daqui a 100 anos. O que podemos dizer é que quando as tempestades parecem ameaçar nossos horizontes, sopram ventos de esperança e de resiliência, nos dando a chance da descoberta de novos caminhos pela vida. Em junho, já haviam sido lançados outros três selos comemorativos. Um deles é a marca oficial do Bicentenário, que reproduz a espada levantada por Dom Pedro I ao gritar independência ou morte em 7 de setembro de 1822. Com tiragem de 1 milhão e 800 mil unidades, o selo custa um centavo e está disponível em todo o país. Os outros dois exemplares se referem aos movimentos populares do período e à parceria Brasil-Portugal. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima terça-feira para você. Amanhã a gente se encontra às 8 da manhã aqui no Brasil em Dia. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho